Filma aqui e mandar pro rei da serpente agora isso aqui ó Uma jararaca comendo um sapo cururu Bem maior que ela E ela diz que vai comer E ela come de cabeça pra baixo Ela choca Quase pisou em cima Você viu essas caras aí comendo um sapo? Quase pisou em cima Danilo Isso aqui eu vou mandar lá pro rei da serpente Pra viajar a jararaca Comer esse sapo aqui Vamos ver o que vai dar Ela mordeu o sapo Matou, o veneno dela matou o sapo Agora ela tá engolindo Diz que vai engolir né Cara eu não acredito que você vai cobrar E engolir esse sapo Eu vou sentar aqui Filma bem de pertinho Só não solta fila da puta Vai casca... Já da aracona hein bicho Nossa que tu foi ó Você fala que come Pedro? Hã? Come Eu falo que come também Porque essa cobra Enarguece muito Mita essa porra soltar aqui Onde ela tá porrando aqui ó Que raça foi recando aí Ó... Tá dando um golpe de genitinho agora no sapo Olha lá O ipong A rozói da cobra É muito grande pra elas, eu também acho que não consegue não. Elas esticam bem a boca, mas aí tá exagerando. Ela vai pôndo pra dentro, vai puxando. Eu não creio que essa cobra vai engolecer o sapo. É muito gulosa, né, velho? Rapaz, como é que pode, cara? O Fernando tem cola aí. Vou falar pro rei da serpente pra mostrar o vídeo no canal dele. Aí, ô rei da serpente, põe isso aí no teu canal, passa o vídeo nosso aí, da jararaca comendo sapo cururu. É cururu o sapo aqui? É. Eu acho que ela não vai dar conta não, mas... Nem sei se é jararaca também, não conheço cobre, eu acho que é jararaca. Põe o rapazinho do sapo. Ah, sim, pô. Olha o pé dela, não. Vamos sair daqui, deixaram? Na hora que tiver na metade, não vai ver de novo. Rapaz, não é que vai comer mesmo? Tá doido. Vai lá, bosta do sapo, é bosta? Credo? Nijo? Sei lá o que tem aqui. É, eu achei que não ia comer, e a jararaca tá comendo o sapo. Bem maior que a estrutura dela ali, ó. Tá toda esticada as escamas ali, já dilatou a mandíbula dela lá, toda aberta. E vai comer o sapo mesmo. Passou a patinha ali, já era. Ô, Danilo, é que as patinhas da frente dele ainda tá pra fora. É. Na hora que passar as patinhas da frente ali, ó. Do outro lado já foi. Já foi, né? Já. Na hora que passar o último cotovelinho do sapo ali, já era, hein? E era um sapão cururuca. Eu acho que é uma jararaca. Tamo aqui bem quietinho, pra ela não assustar. Olha, cara, ela vai colocar na presa, ó. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala pra dentro. Cala pra dentro. Desculpa. Cala pro final. Olha o couro dela, cara. Como se esticou. Como que ela vai puxar as pernas pra dentro? Acho que vai juntar. É, sapinho, você pulou, hein? Olha que ela faz com a cabeça. Já é. Ela tá puxando a parte de trás pra frente. Hum, hum, hum. Como que pode, né, cara? Não vaza não, Codrinho? Deixa eu terminar de filmar de pertinho. Agora que você já tá terminando. As pernas do sapo. Era uma vez, sapo. Ui, cara. Como que pode, velho? Se tu comer carne de cobra. Hã? Tu come cobra? Eu tenho vontade de comer carne de boia. De que? De boia. De boia? Olha, cara. Pintinho que pode ser uma refeição boa pra ele. É, bichona. Essa é bruta mesmo, hein? Caraca. Eu acho que ela come um sapo até maior que aquele. Pelo que eu vi aí hoje. Pelo que eu vi aí hoje. Sobrou só as perninhas do menino. Mandar esse vídeo aqui pro Rei da Serpente. Não sei o que ele vai falar que cobra é essa. Não sei se ele nem vai ver o vídeo. Sobrou só as patinhas do sapo. Já era. Comeu, bicho? Comeu, cara. É bruta ou não? É uma bicha que ela até esticou, cara. Olha o couro dela como que tá esticada. Ó. Como é que consegue, né, cara? É uma finura que ela é ali, ó. Tirar uma foto, cara.